No residencial Vilagem Santa Rita, na região oeste de Goiânia, sobram reclamações sobre o serviço prestado pela Enel. Hoje eu levantei às seis da manhã, quando foi sete a energia acabou de novo. Tenho serviço para entregar e não consegui entregar, porque a energia acaba três vezes por semana. A interrupção constante no fornecimento de energia vem tirando o sono e a paciência de quem mora aqui. Aqui é uma fábrica de imóveis. Ontem ficou fechado, hoje fechado, porque vai fazer o que? Sem energia. Fecha e vai embora para casa, né? Aqui é a minha Serra Lelia, onde eu trabalho. Ontem eu fiquei o dia inteiro sem trabalhar, até agora também nada. E é só prejuízo, né? Eu tenho mercadoria para entregar, de encomenda e fico parado, sem poder fazer nada, né? Rosana passou o fim de semana colocando em dia os serviços domésticos. Sem energia, tudo ficou acumulado em casa. A semana foi péssima, porque as geladeiras tudo desligadas, nós perdemos mantimento, carne, as roupas ficou tudo acumulado. Hoje que é domingo a energia está normal, hoje a gente não tem como sair, tem que o serviço da semana todinha, a gente tem que fazer no domingo. Alguns moradores ainda contabilizam alguns prejuízos, porque logo que a energia volta, eles percebem o quê? Na casa do seu José Gonçalves, esse forno aqui queimou. Ali na cozinha nós temos uma geladeira novinha, que queimou também. E tem essa outra geladeira que ele vai mostrar para a gente, que só funciona o freezer, né? Aqui a geladeira mesmo não funciona, ou você está colocando algumas frutas aqui? Quente, pode pôr a mão que está quente. Aqui funciona, aqui está funcionando, geladinho, mas embaixo não funciona. Semana passada, os moradores ficaram três dias sem energia elétrica. Uma equipe da Enel esteve no local para tentar resolver o problema. Aí eles vêm hoje, arrumam, quando é manhã está sem energia de novo. Ontem a energia chegou já era três horas da tarde. Segundo os moradores, essa instabilidade no fornecimento de energia elétrica vem acontecendo pelo menos há seis meses. E o vilão de toda essa história seria esse transformador, que não estaria mais suportando o consumo de energia. É isso, Carlos? É verdade. Já tem uns seis meses que de vez em quando a energia acabava. Agora, de uns tempos para cá, virou rotina, é todo dia. Ontem eu estava dentro de casa, esse transformador aqui deu uma explosão. Lá dentro da minha cara eu escutei o barulho. Aí acabou a energia. Ontem acabou a energia de novo. Aí eles vieram aqui, mexeram aqui, mexeram naquele poste ali, aí voltou a energia. Mas virou moda aqui agora, quase todo dia. Está dando muito prejuízo para a gente, já queimou vários aparelhos aqui na rua. Não queimou minha geladeira novinha, porque eu uso um aparelho com filtro na tomada, porque torrou ele. Se não tinha torrado, era minha geladeira.